Olá, que tal? Se você já tentou conversar em espanhol sem saber muito a língua, provavelmente sabe do que se trata o portunhol. Essa língua híbrida foi objeto de estudo do linguista Christian Tugues Rodrigues. Ele havia estudado antes o spanglish, a mistura de inglês com espanhol falado em alguns lugares dos Estados Unidos. Abaixo do Equador, a pesquisa dele buscou coincidências entre os fenômenos linguísticos observados no spanglish e o chamado portunhol selvagem. Essa variação, falada na tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, também traz elementos do guarani, língua indígena que é oficial no Paraguai. Estudando a obra do escritor Douglas Diegues, Rodrigues também concluiu que existem sim coincidências entre o spanglish e o portunhol selvagem nas duas categorias que utilizou na pesquisa. Uma é o empréstimo, por exemplo, o adverbio em tom, que mistura uma palavra do português com uma terminação do espanhol. Outra é a mudança de código, por exemplo, em Dentro de cada garrafão, os caçadores colocavam uma goiaba perfumada, em que uma frase em espanhol é seguida por outra em português. Embora possa parecer que as línguas híbridas são misturas aleatórias e meramente cômicas, os linguistas estão aí para encontrar padrões estruturais e decifrar o funcionamento delas. Para a ciência, o portunhol é coisa séria.